Vem a Jesus, oh alma errante Ele é o sumo pastor Nele acharás a graça abundante A vida do amor Venha Jesus, oh alma errante Do pecado e da dor Sempre serás orelhão parado Oh, venha o Senhor Venha Jesus, oh alma aflita Venha aos pés do Senhor Receberás a paz infinita De Deus Criador